Salve, salve, salve rapaziada, beleza, eu sou o Belan Games, tá começando mais um Rebaixada Elite Brasil nesse canal, né galera, galera, no vídeo de hoje, galera, a gente Vamos tá tentando montar, galera, um caminhão monster, galera, isso aí mesmo que vocês Entendeu, né, a gente vamos tá tentando montar um caminhão monster aqui no Rebaixada, Né galera, galera, é o seguinte, hoje a gente não estamos com o nosso caminhão aqui, Né, que a gente vai fazer, né, com a nossa, com a nossa F-250, né, porque eu emprestei Ela pra Seu Zé, né, que Seu Zé pediu pra levar algumas coisas que chegou lá no bar dele, Entendeu, ele pediu pra levar lá pra casa dele, algumas encomendas, aí eu emprestei, né, Galera, e aí ele deixou o carro dele aqui, o Santana, comigo, né, ele deixou aqui guardado Em casa, entendeu, e aí a gente vamos lá buscar a nossa F-250, mas antes a gente vamos ter Que passar lá no bar dele, pra gente pegar a chave da F-250, né, bora lá, né, galera Vamos lá, né, galera, abrir aqui, vamos sair aqui, né, galera, você tá doido Vamos que vamos, eu nem olhei esse carro, galera, como é que tá de gasolina, do jeito que ele tá aqui Ele parou esse carro aí e deixou, ele deixou esse carro na reserva, galera Eita, pega Vamos sair por aqui, né, galera Bora aqui, bora, hein, será que esse carro vai chegar até o poço, galera? Vou ter que botar 20 contos de gasolina, porque senão não vai dar pra chegar lá, não Porque eu não conheço o carro, se fosse meus carros eu conhecia, mas esse carro aqui eu não conheço Botava 20 aqui de gasolina 4 litros Bom, né, galera, saímos ali do poço, né, não quis muito gravar, porque frente a isso ficou assim, olhando pra gente, hein Aí ficou olhando assim, meio estranho Vou parar aqui mesmo, ah, o carro de seu Zé aqui mesmo Vou parar aqui mesmo Maria, nem, o tanque nem futucou, me te conto Vou pensar que seu Zé aqui, será que seu Zé não sai daqui, desse bar? E aí, seu Zé? Beleza, seu Zé? Seu Zé, eu vim pegar a chave da, da, da caminhonete lá, seu Zé, da F-250 Ô, rapaz, é precisar daquela caminhonete sua hoje, rapaz, pra mim, terminar de carregar minhas coisas Mas, vou te dar a chave aqui, entendeu? E aí, tá gostando do, do Santona? Rapaz, tô, seu Zé, tá top, hein Rapaz, é o seguinte, cara, vê se você consegue arrumar uma caminhonete pra nós trocar aí Ô, seu Zé, falando em caminhonete, eu tenho uma caminhonete, seu Zé Eu tenho um, uma, salveira, só com a salveirinha quadrada, entendeu? Ô, rapaz, trá lá, se eu gostar, nós, nós bate um jogo Beleza, seu Zé, eu vou trazer aí pra nós, nós trocar depois, beleza? Beleza, agora eu tô meio com pressa aí, que eu tenho que pegar a F-250 pra fazer um projeto ali Beleza, seu Zé? Valeu, seu Zé, tamo junto Eu vou deixar seu carro lá, viu, na sua casa Beleza, beleza, deixa lá, deixa lá Depois eu troco pro acalho de novo Tranquilo, seu Zé Bora lá, né, galera? Vamos que vamos, hein, você tá doido Vamos logo Vamos lá Galera, chegando lá, eu volto com vocês Galera, chegamos aqui já, né, galera? Agora vamos pegar, deixei aqui o carro de seu Zé Vamos pegar a nossa F-250 aqui, né? Ele já deu a chave pra nós aqui Vamos pegar aqui, vamos sair fora Vamos que vamos, hein, galera? Vou acelerar, galera Vou acelerar, galera, logo aqui Acho que é pra cá Vamos que vamos, hein, galera? Você tá doido Aqui, galera, a saveira A saveira tá aqui na oficina A saveira que eu falei pra lá Que eu vou levar depois lá pra seu Zé Agora, galera, vamos tentar montar aqui um caminhão Vamos tentar montar aqui um caminhão monstro, galera Aqui no rebaixado O que é que nós temos que fazer aqui? Vamos mexer nas rodas, eu vou deixar Vou pegar a suspensão Vou aumentar Vou deixar pequena Deixa eu ver Vou botar a mais maior Deixa eu ver aqui Então Vou aumentar Vou aumentar Deixa eu ver aqui Da frente eu vou aumentar Acho que tá tudo certo Aí Ficou Baixa mais um pouco Senão não vai aparecer muito Com o caminhão monstro Deixa eu baixar aqui Tem que ser assim mesmo Deixa eu crescer mais ela aqui Aí, galera Montamos aí o caminhão monstro Aqui do rebaixado Ele de Brasil Caminhão monstro Só ficou sem sabedade nenhuma, galera Montamos o caminhão monstro Vou mostrar pra vocês aqui, galera Descer aqui pra mostrar Olha, galera Nosso caminhão monstro Nosso caminhão monstro É esse aí, galera Top demais, hein, galera Cê tá doido, hein Show de bola Galera Vou Encerrar esse vídeo por aqui, galera Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Mas o caminhão é esse aqui O caminhão monstro Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreva no canal E Obrigado aí por ter assistido até o final, né? E até o próximo vídeo Valeu, é nóis e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau